E na Neoquímica Arena, a casa nova do Corinthians. ...a vencer nesse estádio pela primeira vez, saindo o Luiz Henrique... ...e Oscar, aí o Oscar, tocou de primeira, Savarino, condição legal, ficou cara a cara com o goleiro do Corinthians, trava por ali o... ...cá, tem três gols, o zagueiro do Corinthians tem funcionado como zagueiro artilheiro... ...primeira do Gregory, tava na parada, Oscar Romero... ...luiz Henrique do campo não... Eu acho que ele tirou uma pegada decisiva, só se ele tá com alguma questão física. E o Oscar tá no campo pra fazer isso, o jogo tá voltado pra aquilo que o Botafogo tem de melhor, né? Agora, vai lá... Sempre impecável na apresentação, troca de passes, e a rodada do brasileiro... ...de novo, hein? Fez o movimento como se fosse... Ela sobrou no Oscar Romero, lançamento em profundidade, acelera o Júnior Santos, volta com ele o Kaká, Júnior Santos... ...como ser diferente, vai dar espaço. É o segundo que o Oscar deixa na cara do... ...pega pra limpar a entrada na área, Gregory. Tá com a bola, o Oscar Romero. ...meteu um... Claro, alô, John. O recado tá dado, seu John, seu John, dá uma melhorada aí que... ... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri